Maia da Cotchenos A minha Cotchenos Todos gostam O Palo Sagrado É a bendição de todos Temos O Palo Sagrado Para todas as pessoas Aleluia O Palo Sagrado Aleluia O Palo Sagrado Esta niña En este momento Le vai meter o Palo Sagrado Não Não se levou a mim Se levou a essa cara Creio Não sentei Eu acho que tire letranza Bastada Contigo que eu vou dar mano Consegue ou não Eu acho que tire coito Coito Sim, um coito Do Tirobona é coito Então eu acho que coito Que tem aqui Eu acho que Prego que